O que acontece? O morador de outra cidade vem para São Bernardo, ele pega um comprovante de endereço de um amigo, de um familiar que vive aqui em São Bernardo, ele acaba entrando pela porta de uma UBS e fazendo o seu cartão da UBS, o IJA. O IJA é o RG da saúde, do cidadão. E ele entra pela porta da frente, mesmo não vivendo em São Bernardo. Uma mulher, por exemplo, a partir desse momento, ela marca um ginecologista. Ela passando nos ginecologistas, ela possivelmente, e raro a exceção, já pedem exames para ela. Ela já vai para a rede de exames de São Bernardo. Ela vai ter um retorno médico. No retorno médico, tem três coisas que acontecem. A primeira é mais exames. A segunda é uma cirurgia ou um tratamento. E a terceira, que é a menor, ele dá alta para a pessoa. Então fica que essa pessoa enraíza na saúde pública de São Bernardo. E o que nós estamos propondo para acabar com esse problema e fazer com que São Bernardo elimine as filhas de espera? O cartão São Bernardo Saúde. O que é isso? É priorizar o atendimento de quem vive em São Bernardo do Campo.